E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, é o Fernando Braseiro e esse é o Audio História do Web 3.0. Hoje vamos falar efetivamente de um assunto que ainda está enraizado nas origens do Brasil, que é a escravidão. Literalmente, vou falar da escravidão no Brasil, do índio até o africano, vamos ver algumas contextualizações e efetivamente ao longo da história o que mudou, o que vem acontecendo. Beleza? Vai ser um vídeozinho um pouquinho longo, já peço desculpas antecipadamente, mas é um assunto importante que deve ser abordado com alguns cuidados. Beleza? Quem puder se inscrever no canal eu agradeço, dá aquela força, estamos paulativamente lutando pra passar dos mil inscritos. Se já passamos dos mil inscritos, agradeço demais todo mundo que está acompanhando o vídeo agora. A partir de 2020, a meta é monetizar o canal, buscamos as 4 mil horas. O Retro Game SBR 3.0 já é monetizado, quem quiser passar lá uma olhadinha nas gameplays, temos Pokémon, temos Batman, Creative Destruction, Zelda The Crime of Time, entre outros jogos. Beleza? Já falei demais, pessoal, e bora pra nossa vinheta. Primeiro, pessoal, vamos ver como é que era a relação português e indígena, que foi o primeiro contato. Quando eles chegaram, não tinham os negros, não tinham os indígenas. Primeira coisa, a dificuldade com os nativos chegava na parte dos conflitos culturais. Por quê? O trabalho no contexto indígena era diferente do contexto do europeu. O indígena tinha um trabalho de subsistência, ele não produzia para excedentes, ele produzia para subsistência. Existiam trabalhos para homens e trabalhos para mulheres. A lavoura era mais voltada para a mulher, cuidar das crianças era mais para a mulher, mas todos na vila indígena deveriam cuidar das crianças. Existia uma hierarquia dos mais velhos, o pajé e tudo mais, e seus rituais próprios. Nas tribos existiam guerras constantes. O trabalho do homem era mais pescar, caçar e proteger a aldeia. Já no contexto português, o homem era o provedor, de acordo com a cultura cristã. Então, aí já existiam um pouquinho alguns conflitos. A resistência dos indígenas foi a partir de guerras, pessoal. Os indígenas já guerreavam uns com os outros. Quando os portugueses começaram a querer futricar na vida dos índios, começaram a guerrear também. Uma vez escravizados, eles começavam a fugir. Eles se negavam a ser aculturados pelos portugueses, apesar de muitos terem se rendido aos encantos dos jesuítas, que faziam uma abordagem mais sutil, preservando a dignidade humana dos indígenas. Hum, é mesmo! Outro fator interessante, para não dizer assim, da história, é que os indígenas começavam a morrer direto, 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 nos trabalhos, uma vez escravizados, porque muitas doenças eram trazidas pelos europeus. Os nossos indígenas eram um povo saudável, aproveitavam o máximo da natureza. Então, muitas doenças, sarampo, varíola, entre outros, tudo veio da Europa. Os nossos índios nativos não tinham anticorpos, eles não conheciam aquelas doenças. Então, eles, ó, pum, pegou a doença e já morriam. E merda, hein? Então, para sanar esses problemas de ter que aculturar os índios e eles não aguentarem muito o serviço e morrerem muito fácil para a doença, é que foi buscado um produto de melhor qualidade. O produto, eu sempre vou fazer as, porque considerar um ser humano um produto é uma sacanagem. Então, o produto de melhor qualidade era o escravo africano. Por quê? Ele aguentava mais. O indígena, cativo, escravizado, ele não tinha um biotipo que aguentava muito o serviço no lombo, ainda mais no sol, e apanhando. Ele era uma vida boa, pescava, agricultura de subsistência, eram nômades, tinham seus rituais, enfim, tinham seus horários. Não era uma produção em massa. No início do século XVII, pessoal, cerca de 8 mil escravos entravam por ano. No século XIX, entravam mais de um milhão e meio. Movimentou muita gente, não era muito produto, pessoal, muita gente, muitos escravos, muitos mercadores. E os escravos africanos acabaram se tornando a maioria da população a certo tempo na nossa história. Dentre os principais grupos de escravos vindos para o Brasil, tivemos os bantos e os sudaneses. Isso generalizando, pessoal, porque na verdade a maioria deles pertencia a tribos locais, culturas diferentes. Eles só agrupavam mesmo por algumas semelhanças. Aí no mapa dá pra gente dar uma olhadinha mais ou menos como eles caracterizavam os sudaneses e bantos e como eles vinham e pra onde vinham. Percebam pelo mapa que também existiam as colônias de escravos lá na colônia inglesa dos Estados Unidos. Existia uma parte do sul, onde se tratava mais de agricultura, os latifúndios, com mão de obra escrava, principalmente no algodão. Em cima era uma região mais urbanizada, que virava mais do comércio, até deu a guerra civil americana e tudo mais. Mas lá na região sul dos Estados Unidos tinha muitos escravos e no Brasil todo o litoral brasileiro era minado de escravos, que era uma sacanagem transformar o pessoal em mão de obra não assalariada. Apanhavam, tinham que produzir e tinham que achar bom. Os colonos ainda faziam subdivisões dos escravos para melhor identificá-los e determinar para onde cada um iria. Os boçais, que eram os recém-chegados, os pelos cruos, fresquinhos, esses aí eles alocavam onde dava. Os ladinos, que eles chamavam, eles já estavam aculturados com a língua e costume. E os crioulos, que já eram descendentes de africanos nascidos no Brasil. Então já era uma segunda geração de africanos dentro do território nacional. Como que era a escravidão dentro de uma lavoura? Bom, primeiramente, tratamento desumano. Eles apanhavam, trabalhavam de sol ao sal, comiam o mínimo, vestidos maltrapilhos, não recebiam assistência médica, apanhavam direto, humilhação, enfim. Eles eram tratados como animais e ferramentas. Pouca alimentação. Imagine uma carga horária pessoal, puxada de 18 horas de serviço. Eles literalmente só paravam pra dormir e acordavam pra trabalhar de novo em diversos acidentes de trabalho. Eles arrancavam mão em moedor, os animais machucavam eles, enfim. Mas não tinha jeito, pessoal. Se ele não conseguia mais trabalhar, morria. É verdade. Nas cidades a gente tinha os escravos urbanos. Eles tinham, vamos dizer assim, uma vida menos pior do que os outros. Surgem aí a partir do desenvolvimento urbano. Por exemplo, na região das Minas Gerais, como existia um grande processo de corrida do ouro, houve uma urbanização forçada aos montes. Então, querendo ou não, aquela região se tornou urbanizada. Necessitava de uma mão de obra forçosa dentro da cidade. Assim também nas cidades, no povoado de São Paulo, Rio de Janeiro, na Bahia, enfim. Mas no período minerador e com a chegada da família real, isso teve um ápice. Na cidade tinham dois tipos efetivos, assim, mais marcantes de escravos. Que eram o escravo de ganho e os escravos de aluguel. Legal! Bem louco! Esses tipos de escravos, eles eram, bem dizer, terceirizados. Como que funcionava? O escravo de ganho vendia um excedente de produção do seu senhor ou de uma terrinha própria sua que o seu senhor lhe disponibilizava. E a partir daquilo ali, ele dava um bom dinheiro para o seu senhor. Separava um dinheiro para ele. Que a partir daquele dinheiro, ele poderia comprar sua carta de alforria. Isso era com os senhores mais humanos, podemos dizer assim. E temos também os escravos de aluguel. Ah, o fulaninho não tem dinheiro para ter um escravo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alugar um escravo. Eu vou lá naquele senhor, dou tantos dinheirinhos por mês, e aquele escravo vai ser como se fosse meu. Vou, literalmente, alugar um escravo. Muitos deles tinham ofício, eram sapateiros, marceneiros, carpinteiros, trabalhos, enfim, trabalhos mais pesados, mas alguns ofícios específicos eles também sabiam. Seja o escravo de ganho, seja o escravo de aluguel. Que bom! Como eu acabei de falar, alguns compravam a sua alforria. Como que era o que era a sua alforria? Bom, para comprar a carta de alforria, o senhor tem que ceder, geralmente, pequenas partes de terra. Por quê? Porque a partir daquela terra ele produz uma quantidade X de grãos, de alimentos, produtos, enfim. Um pouco ele vendia para o seu senhor, ele deveria vender para pagar o seu senhor, e o excedente vendia para juntar. Esse que ele ia juntando, ele acumulava, 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 até que poderiam pagar uma carta de alforria, se tornando, assim, cidadãos livres. Mas, é claro, dentro de uma sociedade em que o preto era escravo, um alforriado continuava sendo discriminado. Outras formas de alforria. O senhor libertava um filho de uma escrava. Ah, a escrava teve um filho, ele abre mão daquele escravo. Ele fica ali como escravinho, até ter alguma noção, e depois ele está livre. E também, o que era mais complicado de acontecer, era que o senhor chegava para o seu escravo e falava assim, você está livre, dava carta para ele, vai fazer o que tu quiser. Isso era complicado, porque o escravo não tinha qualquer assistência do governo, vamos supor assim, do Estado. Não era como se ele saísse, tivesse que arrumar um lugar para morar, um emprego, não. Quem é que vai contratar um escravo? O que é que vai pagar para um escravo, sendo que ele tem um escravo que ele comprou? Então, era complicado, ele ia ter que acabar se vivendo de algum jeito, ou roubando na marginalidade, ou mesmo voltando a ser escravo. Essa aqui é a parte mais tensa, que são os castigos que aconteciam para os escravos. Primeiramente, muitos apanhavam apenas por apanhar, pela ruindade dos seus senhores, dos capitãs do mato, de quem cuidava deles, enfim. Bolas de ferro também podiam ser amarradas nas suas pernas, braços, até nas suas partes íntimas. E as mulheres, bom, elas eram, além de açoitadas, além de acorrentadas, estupradas constantemente. Muitos e muitos filhos de escravas eram dos senhores, não eram de outros escravos. É verdade. E um fato que é curioso, para não dizer interessante, é que os escravos que trabalhavam nas minas de pedras preciosas, deveriam usar uma máscara tampando a boca, assim, evitando ingerir as pedras preciosas, para que futuramente as cagassem, e usassem o ouro para comprar uma alforria, ou mesmo para ter algum dinheiro. Muitos se enfiavam em outros orifícios, mas eu prefiro não dizer quais. Bem louco! Agora vamos falar na parte da resistência, pessoal. Eles não aceitavam ser escravos de graça. Muitos eram, eles não se organizavam. Por quê? Porque eles pegavam de várias tribos, até mesmo rivais, largavam numa senzala e virava todo mundo ali, é, virou escravo. É, escravo e deu. Mas cada um vinha de um reino africano, de uma vila, de uma aldeia, de uma tribo. Tinha seu dialeto, sua cultura, sua religião, seus amigos, aliados e inimigos, e às vezes estava todo mundo misturado ali. Um jeito de formar uma resistência era de, uma vez organizados, reduzir o ritmo de produção. Eles não paravam de produzir, para não morrer apanhando, mas diminuíam ao máximo para que o senhor tivesse uma perda nos valores. Sabotavam máquinas, quebravam os moinhos, quebravam os moedores de cana, enfim, toda e qualquer ferramenta poderia ser destruída. Matavam os animais, acabavam com equipamentos de atração animal, tinha o arado, tinha os pecuaristas, eles acabavam morrendo, matando, sequestrando, até fazendo churrasco, incendiavam as plantações, para que o senhor tivesse o máximo de prejuízo. Assim, se tornando também inviável a manutenção de escravos na sua posse. E outra coisa que acontecia muito, principalmente em latifúndios e grandes extensões, em um lugar com muitos escravos, eram as fugas, pessoal. Só que daí, começou a surgir a figura do Capitão do Mato. Já avisei que vai dar merda isso. O Capitão do Mato, geralmente, era um pardo, que muito provavelmente era filho daquele mesmo senhor, ou negros libertos, treinados para capturar escravos e trazê-los de volta para as fazendas. Futuramente, vamos ter também a noção, a presença do personagem Bandeirante. O Bandeirante já é mais ligado aos indígenas, que os Bandeirantes eram filhos de portugueses, com indígenas que tinham noções e vários conhecimentos da mata, que recuperavam índios para serem escravizados novamente. O Capitão do Mato já é na questão do negro. Ele, geralmente, era pardo ou negro, e fazia a coleta, a captura dos escravos fugitivos para voltar para a sua fazenda, para trabalhar e apanhar direto. Agora, nós temos uma figura importante na resistência dos africanos chegados no Brasil para com o trabalho escravo, que é a figura dos quilombos. Os quilombos, o que eram? Eram abrigos para negros, índios fugitivos, uma grande capacidade de organização. Geralmente, eram grandes cercados por uma área florestal. Então, era como um miolo de terra plana, onde poderiam se plantar, construir residências, e, em volta, cercado de árvores, com uma ou outra passagem de estrada. Geralmente, nessas passagens, tinham armadilhas para pegar o pessoal que tentasse se infiltrar e resgatar os fugitivos. Nos quilombos, pessoal, não pensem que eram flores, só porque eles fugiram da escravidão do senhor. Não, não eram flores. Lá existia uma rígida disciplina e hierarquia. Lembrando que era nos moldes da cultura africana, existia, sim, um líder, existia, sim, escravidão na África Antiga. Então, muito provavelmente, alguns daqueles escravos que saíram dos seus senhores se tornaram servos ou escravos dos líderes do movimento do quilombola. Mas a gente tem que ter uma noção de que o escravo africano não deveria ser maltratado, não deveria ser castigado, era uma condição social, ele deveria ser bem tratado, alimentado, respeitado por suas funções e ter funções e dignidade. Já no escravo, no contexto europeu, não. É chinelão, é um inseto, é um animal, é uma ferramenta. Dentro do contexto, temos o principal líder dos quilombolas, que é o Ganga Zumba, que a tradução é o grande chefe. Ele também tem um conselho eleito, não é só um ditador, é um grande chefe que fala e um conselho que determina algumas coisas. A alimentação era reforçada, pessoal, a base de milho, feijão, banana, batata doce, mandioca, cana-de-açúcar. Então, existia uma grande produção e bem diversificada que garantia uma alimentação rica, não só como grão de milho ou restos de comida que eles ganhavam nas plantações. Quilombo, a palavra quilombo, em bando significa sociedade guerreira com rigorosa disciplina militar. Olha só que palavras, quilombo. É uma sociedade hierarquizada, guerreira, com rigorosa disciplina militar. Olha aí, rapaz. Literalmente, é um front de resistência. Temos um episódio que até hoje ele é meio estranho, contudo, é um episódio marcante para o principal quilombo, que é o quilombo dos Palmares. Em 1678, o governador de Pernambuco, Ayris de Souza e Castro, e Ganga Zumba, que era o líder atual do quilombo dos Palmares, eles entram em um acordo para poder cessar com as fugas, cessar com os boicotes nas fazendas, e ter uma vida mais digna para os africanos. O que isso quer dizer, pessoal? Não sei. Os africanos iam poder se unir na sociedade com os brancos, ter um bom tratamento, ter direito a terras, suas mulheres e filhos iam ser devolvidos, e liberdade aos quilombolas. Muito bonita essa história, né? Contudo, houve uma grande suspeita dentro dos quilombos, de que essa era uma artimanha de Ganga Zumba, para entregar seus parceiros, e que ele sim pudesse se dar bem, e os outros se dar mal. Por via das dúvidas, o pessoal que não estava afim de virar escravo de branco novamente, matou Ganga Zumba, e preferiram manter o quilombo como um centro de resistência. Dentre os que articularam a morte em Ganga Zumba, está Zumbi dos Palmares, aquele que é tido como maior líder da resistência negra até hoje. Ele mantém o conflito. Ele não, ele não quer esse acordinho, porque é muito estranho, daí a gente abre as portas, vocês vêm e matam nós tudo, e não estou curtindo. O que ele faz? Palmares já acumulava vitórias, vitórias e vitórias, em cima das resistências dos senhores e proprietários de terra. 1694, Bandeirantes Domingos Jorge Velho. Lembra que eu falei dos Bandeirantes? Descendentes de indígenas? Bom, esse Domingos Jorge Velho, ele era muito, muito astuto e estrategista. Ele conseguiu invadir Palmares, destruir boa parte, mas Zumbi foge. Ele é morto em 1695, apenas um ano depois, no dia 20 de novembro de 1695. Por isso, 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Hum, é mesmo! Algumas datas importantes agora, para a gente perceber o processo do fim da escravidão no Brasil. Sim, a escravidão, paulativamente, ela tem que ir desaparecendo. Não só por uma visão humana bonita, mas por negócio, pessoal. Inglaterra era o principal negociante, o principal influenciador, vamos dizer assim, na economia portuguesa e, consequentemente, na brasileira. E Portugal não queria mais que houvessem escravos no Brasil. Por quê? Porque a Inglaterra já estava num alto processo de industrialização. Produzia muito. Precisava vender. Precisava vender, precisa de gente que compre. como é que um escravo, por exemplo, vai se tornar consumidor, se ele não ganha dinheiro. Então, eles estavam enfiando na cabeça da corte portuguesa e dos demais que controlavam a política nacional, de que tem que acabar com a escravidão, devagarinho, mas vai acabando, para que todos fiquem assalariados e comprem assim os meus produtos. Os produtos estão em Inglaterra. Em 1678, temos os quilômetros dos Palmares com mais de 20 mil pessoas, 20 mil refugiados. Uma grande quantidade de pessoas prontas, fugidas, esperando aquele momentinho de liberdade. Em 20 de novembro de 1695, temos a morte dos zumbis dos Palmares, que foi o marco desse conflito, dessa revolução. Em 1835, já no período regencial, temos a Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês contou com uma ciça presença de cativos muçulmanos, que eles eram letrados, avapetizados, aculturados, que tinham uma grande noção e estratégias dentro da sua religião. Isso marcou bastante como resistência negra. Influências externas, eu já falei, ideais iluministas e a Revolução Industrial Inglês, na questão de legislação, que foi extinguindo o trabalho escravo. 1850, a lei que proíbe o tráfico negreiro em si. Não pode, a lei é o Zébio de Queiroz, não pode mais navio carregado de humanos ser usados para escravos. Bom, os que já estavam aqui, estavam aqui, mas não pode vir mais novo. Lei do Ventre Livre, 1871, todos os que nascem de escrava são livres. Bueno, então não vai vir mais produto, não vai vir mais escravo, não pode nascer escravo. Então é só aquele ali que tem. Lei dos Sexagenários, 1885. Passou de 60, não é mais escravo. Pô, mas é uma sacanagem, era muito difícil um escravo naquelas condições durar até os 60. Mas os veinhos também se livravam. Então temos 1888, um ano antes da Proclamação da República, a Lei Áurea que extingue a escravidão do Brasil. Sugestão de pesquisa, pessoal, para quem vai trabalhar a questão da escravidão, não ficar apenas no zumbi. O zumbi continua sendo como ficha 1, mas é o mais clássico, é o mais procurado, é o mais simples de achar. Mas temos, entre outras pesquisas, Henrique Dias, Castro Alves, André Rebouças, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e Luiz Gama que já tem vídeo aqui no canal. É verdade. Certo, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeozinho falando da escravidão no Brasil, desde a África até aqui, do indígena, por que não mais o indígena, do africano, como é que veio, como é que foi, como é que foi, como é que foi, até acabar. Beleza, se ficou alguma dúvida, por favor, manda nos comentários, eu vou tentar solucionar. Se o vídeo ficou bom, por favor, manda nos parabéns. Se ficou ruim, avisa por que ficou ruim. Beleza, espero que tenha ajudado, espero que já tenhamos batido os mil inscritos. Se não batemos, dá a sua inscrição e ajuda a gente a bater essa meta. 2020 é o ano de monetizar o canal. Agradeço a presença e até a próxima.